Alguns desses lugares. Eu nunca fui ao México e eu soube que é uma loucura. Eu sei lá se vai ser igual a essa noite. Foi em loucura hoje. Nós temos presentes das fãs para você. Muito obrigada. Muito obrigada por vir ao estúdio e conversar com a gente. Eu espero que você se divirta muito no Brasil e a gente espera ver você amanhã no show do Justin Tibberlán. Com certeza eu vou estar na plateia amanhã. Valeu, Sean. A gente vai te ver então. Encerra esse bloco, mas a gente volta já já, que hoje ainda tem Fergie e Maroon 5 no Multishow. Todos os caminhos te levam ao Rock in Rio.